Boa tarde pessoal, dia 2 de setembro de 2014, uma terça-feira, 17 horas, estamos aqui na BR-153 no estado de Minas Gerais, próximo a cidade de Frutal, a 35 graus, está muito quente, e como está muito quente, eu vou, acho que eu vou comprar um abacaxi ali, viu? Vou colocar um abacaxi ali, que é o mais bem já, mano, aqui o abacaxi é muito barato, é 30 abacaxi por 5 reais 30 por 10 ali, eu vi agora, 30 abacaxi grande por 10 reais Vou parar aqui, que aqui tem mais espaço, vou fazer o cara trazer para cá o abacaxi, viu? Se ele tiver interesse em vender, mas como ele tem, ele vai trazer sim Um abacaxizinho, agora que vai ficar bom demais, hein? Ô patrão Leva um abacaxi descascadinho aí para mim Dá um pirulito aí Deixa eu ver se eu tenho trocado aqui Tá vendo que tá vindo a faca? Vamos lá. Resolvido? Tá bom, obrigado. Só isso, Cê. Tá grandão esse abacaxi. Não saiu o ar condicionado. Olha só. Geladinho. Tô servindo aí, galera. Olha o tamanho. Vou desligar aí pra não deixar vocês com vontade, viu? Tchau. Tchau. Tchau.